Eu vou dizer a mesma coisa em inglês depois do português, ok? Benefícios inesperados de você assistir um vídeo no YouTube num monitor 4x3. As legendas ficam do lado de fora, elas não atrapalham o vídeo, elas não cobrem nada. Que coisa boa. Eu bem que gostaria que ainda fabricassem monitores 4x3, porque bem que poderiam fabricar resolução, sei lá, 2.400 por 1.800, seria ótimo. Eu compraria um monitor desses feliz da vida. Ok, agora em inglês. Unexpected benefícios de assistir vídeos de YouTube no 4x3 monitor. Os subterrões ficam do lado do vídeo. Ei! Eu realmente desejo que eles ainda fizeram 4x3 monitor. Então, por que não fazer, digamos, 2.400 por 1.800 monitor? Eu compraria uma coisa assim, feliz.